Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você é novo aqui, meu nome é Nicole e eu faço vídeo pra vocês duas vezes por semana E gente, estou aqui já pronta pra dormir, na verdade, com o meu copinho de água Porque hoje vamos responder perguntas polêmicas que vocês me fizeram, tá gente? Tinha gravado um vídeo super legal pra vocês, mas ficou muito bicheira, gente Eu fiz aquele Draw My Life pra vocês e... Ai gente, eu não consigo desenhar com o dedo, não ficou legal porque eu tava desenhando no iPad Então eu vou comprar a caneta que eu tenho, mas eu esqueci, tá? Pra poder fazer um vídeo bonitinho pra vocês Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, respondendo as perguntas polêmicas, gente Vocês foram até bonzinhos comigo, não teve muita pergunta louca não, gente Foi umas perguntas mais tranquilas Mas teve umas que... Vamos ver o que eu tenho pra falar, né gente Quando vai ter filhos? Gente, eu subi muito dessa pergunta mesmo Acho que foi a mais perguntada por vocês Quando eu vou ter filhos? E assim, gente, no momento eu não tenho uma resposta pra dar pra vocês Eu não sei, eu não sei Ah, no momento não estou tentando E não está nos planos Mas eu até postei, gente, no meu Instagram Eu fiz um teste de fertilidade com uma empresa Que eu tava, assim, um pouco curiosa, né? Pra saber, assim, se, né, como que é a minha fertilidade, minha ovulação Queria saber, né, um pouco E, gente, tá tudo normal A minha... Tá tudo normal, assim, de acordo com a minha fertilidade Falo até quando, provavelmente, eu vou ter menopausa Eu achei incrível esse teste E assim, gente No momento eu e meu marido, a gente não está planejando em ter criança agora Tô só na vida de tia Que eu amo Então, a resposta, gente Infelizmente, quando vai ter filhos? Eu não sei Quantos homens você já beijou na vida? Ai, gente Eu confesso que... Deixa eu ver Vou ter que fazer uma conta aqui, tá? Porque... Porque eu não escrevi todas as respostas Tipo, li tudo isso antes E eu falei, não Eu gosto de ler na hora Porque daí eu sou pega de surpresa Então vamos lá Vou pensar aqui Ai, gente Eu acho que, provavelmente, uns 12 Se eu contei certo Acho que tá certo Mais ou menos 12 Contando com o Tyler, tá? Você é casada há quanto tempo? Vai fazer 6 anos agora, em agosto, que eu estou casada Gente, o tempo passa muito rápido Então nem dá pra acreditar que vai fazer 6 anos Mas agora, em agosto, faz 6 anos Então já fazem tudo isso, gente O que é mais legal em ser titia? Gente, as pessoas sabem No Instagram, no Facebook, no meu YouTube Em qualquer lugar Porque eu amo meus filhinhos mesmo Vou colocar aqui uma fotinha deles pra vocês O que é mais legal em ser tia? Olha, eu tenho um carinho, assim, tão grande por eles É uma coisa, assim, impressionante Eu me sinto, às vezes, até mãe Eu me sinto uma... Aquelas, né, mama bear Que eles falam Mãe coruja Eu tenho ciúmes deles Eu gosto quando eles vêm e dão beijinho E tal E falam com a titia Adoro quando eles puxam saco Não quer ir com a mãe deles Querem vir comigo Adoro, gente Eu adoro Eu acho que a coisa mais legal de ser tia É um pouco até sentimental, tá? Pra mim Mas, assim... É ver que aquela criança tão linda Veio das minhas irmãs Não sei muito, assim, como explicar Mas é um sentimento, assim De eu observar de longe E pensar Nossa, essa pedacinho de coisa mais fofa Veio da minha irmã Tipo... E ela é minha irmã Do meu sangue Ou seja, é um pedaço de mim também Sabe? De sangue Então, assim... Eu acho a coisa mais legal É eu ver, assim... Eles crescendo Fazer parte da vida deles Eles aprendendo Eles se divertindo Mas saber que eles são parte, assim Das minhas irmãs Eu acho que isso é uma coisa, assim... Maravilhosa pra mim Você quer ter filhos? Se sim, quantos? Sim, gente Eu quero ter filhos Então, quando? É o que eu já respondi Não sei Ah, mas quero sim ter filhos Quero... Eu queria ter uma família grande Pra ser sincera Eu e meu marido Mas hoje em dia Eu já tô, assim, numa família média Não tão grande Mas... Porque eu também tô ficando mais velha Então eu sei que já não vai dar pra ter Aquela família tão grande Se eu quiser, né? Então... Já tô percebendo que eu quero uma família média Mas quantos filhos que eu quero ter Hoje em dia, gente No máximo quatro Hoje em dia é o que eu penso No máximo quatro Mínimo dois Mínimo dois ou três, assim Sabe? É que depende Se já vier dois meninos aí Claro que vai ter que tentar mais uma Ou duas meninas Tentar mais um Então, tipo assim Se vier um casal Menino e uma menina Talvez dois Só se eu estiver muito animada E três Mas o máximo quatro, eu acho Hoje em dia Então, uma família Acho que talvez de quatro Eu falaria, né? Como consegue ser tão linda e magra? Conta o seu segredo Gente, muito obrigada Não é sempre que eu me sinto linda, tá? Agora mesmo Eu tô sem maquiagem nenhuma Tô com uma cara de acabada Cansada Mas eu também gosto de mostrar a realidade pra vocês Que não é só, né? As fotos lindas Que a gente bate no Instagram Essa é a vida real também Sou uma pessoa normal Assim como vocês aí de casa E assim, gente Como eu consigo ser linda? Eu acho que a beleza Eu já falei isso uma vez num vídeo As pessoas sempre falam A Nicole, você é muito linda E gente, eu vou ser sincera Eu não me acho muito linda, sabe? Mas eu acho que eu sou uma pessoa Muito linda por dentro Tipo, isso é uma coisa que eu sinto, sabe? Então assim Eu acho que a beleza Ela vem muito também de dentro E às vezes a pessoa Por ser quem ela é Ela é bonita Então eu acredito que essa beleza Que vocês acham de mim às vezes Eu acho que não é muito fisicamente Mas sim de dentro Não sei, pelo menos isso é o que eu sinto E como que eu consigo ser tão magra? Conta o segredo Gente, eu não tenho segredo Quem me dera Se eu tivesse um segredo Eu compartilharia com vocês Eu sou uma pessoa Que meu metabolismo É muito rápido Se eu como, por exemplo Um jantar muito pesado Literalmente Terminei de almoçar De jantar Almoçar O que for Se é muita comida Para o meu estômago Em 10 minutos Eu tenho que ir no banheiro Tipo, essa é a realidade Então meu metabolismo É muito rápido Eu comi Digeriu Saiu É bem assim com o meu corpo Então assim Hoje mesmo Eu comi coisas mais leves Então Eu não tenho essa urgência De ir no banheiro É só quando eu como muito Que minhas irmãs até Acho que a gente fez um vídeo Ou ainda não saiu Que tem uma pergunta relacionada a isso E tipo assim Elas até comentam Ai Nicole é cagona Da família Mas é porque Se eu como Muita comida Passa 10 minutos no máximo Eu preciso usar o banheiro E as vezes eu começo até a passar mal Gente Eu começo a suar De querer usar o banheiro Então assim E não é, tá A coisa, gente É normal, tá Tipo, não vem líquida Ou nada desse estilo Olha a gente falando de cocô, gente Mas gente Eu acho que um segredo Agora que eu pensei Eu tenho um segredo Eu não como muito doce Então assim Eu acho que isso é uma coisa Que me ajuda muito É, em uma situação Ah, mas você não gosta, né Você não gosta de bolo Você não gosta de um chocolate Você não gosta de um pudim Gente, eu gosto O gosto é uma delícia Eu sinto Eu amo comida Então assim Eu amo o gosto Mas por eu estar acostumada A não comer sempre Eu não sinto a vontade Então as vezes, gente De verdade Eu como um pedacinho Eu tô bem Ou uma garfada da torta Eu já tô bem Então assim Geralmente é isso, gente Pera aí que minha mãe Tá me ligando Então vamos lá A gente continua na pergunta Como eu tava falando Do doce Então eu acho que isso é uma dica Eu evito comer doce E não é que eu não gosto Mas é que, gente Seu corpo acostuma Então eu geralmente Como um pedaço de um bolo Já tô bem Tipo, não quero mais Essa daqui, gente É um pouco polêmica Me perguntaram O Biden ainda não fez nada Sobre a imigração Gente, é verdade É, o Biden não fez nada ainda E eu, gente Gente, com essa coisa de política É sempre polêmica, né Eu nem vou entrar Tão profundo Nessa política Mas eu só acho Que as pessoas falam muito E fazem nada Sabe? Então ele falou Falou, falou, falou Só tá aumentando o preço Aqui da gasolina Nos Estados Unidos Gente, ele Ele tá fazendo várias coisas Muito ruins Para os Estados Unidos Para ser sincera Ele tá sendo um presidente péssimo Que na minha opinião Eu já sabia disso Eu não teria votado nele Para ser sincera O Trump, gente A realidade é que ele é Ele é mesmo Fora sem educação nenhuma E tal Mas ele pelo menos Não derrubou o país Assim como o Biden Em alguns meses Está derrubando o país Gente E ele falou tanto Da imigração Quer fazer tanto isso Tanto aquilo Não fez nada até agora Não passou nada E pelo contrário Outras coisas Sem importância Ele tá se manifestando E fazendo Então assim Ele tá ativo Em coisas desnecessárias E nas coisas Que ele prometeu Nas coisas que eram Muito importantes Para ganhar voto Ele não tá fazendo nada Gente Então minha opinião Para ele Eu não gosto dele Eu acho ele também Ele não é uma pessoa Boa também Para ser sincera Entre ele e o Trump Eles são dois lixos Para ser sincera Mas pelo menos O Trump era um lixo Que fazia coisas boas E ele é um lixo Que não tá fazendo nada legal Então tipo assim Essa é a minha opinião Se pudesse voltar ao tempo E mudar algo na sua vida O que seria? Oh, essa pergunta é difícil Se eu pudesse voltar ao tempo E fazer alguma coisa Na minha vida O que seria? Olha gente Quando eu era adolescente Fiz algumas coisas Que eu mudaria Me arrependi assim Literalmente Me arrependi Não é um assunto Que eu vou entrar Muito em detalhes Para ser sincera Porque é um assunto Que até hoje Me machuca muito Mas com certeza Quando eu era jovem Eu teria mudado Algumas coisas Que eu fiz Com certeza Acho que não mudou Quem eu sou hoje em dia Mas eu ainda penso Então eu acho Que é uma coisa Que se não tivesse acontecido Na minha vida Eu acho que eu Eu não pensaria Então eu acho Se eu pudesse voltar Ao tempo Mudar algo Eu teria mudado Certas atitudes Que eu tive Seu casamento Foi por interesse Em ficar no país E depois Ir toda a família Não gente Essa aqui é Pergunta polêmica Hein Obrigada por ter mandado Mas não Quem veio primeiro Foi a minha mãe Então eu nem Nem me casei Para vir toda a família Minha família já estava aqui Quando eu casei Então assim Meu casamento Foi por amor mesmo Eu saí com várias pessoas Fiz desde com várias pessoas E o Tyler realmente Foi assim O homem dos meus sonhos Então ali foi amor Amor Minha mãe já tinha o green card Minha irmã já estava Em petição ao green card Então eu também conseguiria O meu green card sozinha Então não é gente Não é Tanto que eu conseguiria O meu green card Mais rápido Se eu não tivesse casado Com o Tyler Tá gente Mas isso é um papo Para a imigração Com outro tipo de vídeo Então eu sempre Brinco assim Quando a gente brinca aqui Tipo Ah é você casou Pelo green card Eu falo Ah vai estar demorando Esse green card hein Que não me deu até agora Eu não gente Não foi O que a família do seu marido Acha da sua família Olha essa pergunta aqui Ela é meio polêmica Eu acho Obrigada por ter perguntado Eu acho que Existem fases né Eu acho que Antes deles virem Para cá 100% morar Já morava minha mãe E minha irmã Minhas irmãs vieram Para visitar Quando eu casei Então elas estavam No dia do meu casamento Vou colocar umas fotos Aqui para vocês Do meu casamento Mas Elas vieram Para morar depois E na época Eu lembro que eles Ficaram com um pouco De medo Assim De ter que ser responsável Pela minha família E ajudar elas financeiramente Que é uma coisa Que eu super entendo Eu acho super válido Tem muitas pessoas Que acontecem isso Mudam para cá E a família Do esposo Tem que Bancar mesmo as pessoas Mas eu conheço A minha família Eu conheço Minhas irmãs Minhas irmãs tinham Uma vida muito boa No Brasil Então Assim No começo Eu acho que eles Ficaram com esse medo De eles terem que bancar elas Hoje em dia Eu acho que eles Acham a gente Meio doida Eu acho que eles Acham que a gente Gasta muito E eu acho que eles Acham que a gente Tem muitas coisas Tipo Já foram faladas Algumas dessas Então eu tenho quase certeza Que eles acham Certas coisas Concordo Não Porque Eu tenho certeza Que se a mãe do Tara Mudasse de casa E fosse arrumar A vida dela Num truck Eles não iriam conseguir Gente mudar Eles tem muito mais Coisas que eu tenho Mas parece que Por todas as vezes Que eu mudei A gente precisou De ajuda As pessoas acham Que tem o direito De falar Do que você tem Nossa A pessoa tem um monte de coisa Eu não acho Que eu tenho muita coisa É tipo assim A minha mãe Tem um monte de gente Que fala que minha mãe Tem um monte de coisa Minha mãe Tem literalmente Uma garagem Pequinha Não é nem uma garagem Gente É um shed Que é como se fosse Um lugarzinho De storage Pequenininho Na minha casa Bem menor Que esse quarto É bem pequeno mesmo É tipo uma storage Minúscula E eu fico pensando Eu não acho Que isso é muito Para uma mulher Que tem Geralmente Ela tem a casa dela Ela mora sozinha Eu não acho Que isso é muito Para uma casa Quando eu venho Para cá Eu tenho um carro É como se minha mãe Tivesse tipo Dois carros cheios Sabe E eu não acho Que tipo Isso é muita coisa Mas Eu acho Que é isso Que eles acham Às vezes Da gente Eles acham Que também A gente Muito carinhosas Muito amorosas Muito pronta Para tudo Muito decoradora Toda vez que eles Tem festa A gente traz As decorações Arrumar tudo E eles ficam Ai que coisa mais linda Tal Mas também acho Que eles acham Essas coisas Da gente Não só acho Tenho certeza Como foi Que a gente Que a gente Se amou Eu levantei A avó dele A avó dele Me mandou Uma vez Um cartão Mostrando Uma mãe Um filhinho E falando Uma coisa Assim E tipo Eu sou uma pessoa Que eu corto Sabe Uma vez A mãe dele Veio comentar Alguma coisa No jantar E eu cortei Mas na verdade Foi dia dos pais E esse Há pouco tempo Atrás Aqui nos Estados Unidos Semana passada E a gente Ligou para a família Dele E a avó Estava lá E no final Alguém falou Alguma coisa De filho E a irmã dele Veio falando Assim É Vocês estão demorando E aí A avó Pegou o celular E falou É Eu quero um neto Tipo assim Foi meio que uma loucura E aí na hora eu peguei Eu fico brava gente Com essas coisas Porque eu não acho Que é o direito As pessoas terem que falar Se eu quero ter filho ou não Ou se eu vou ter ou não A pessoa não sabe Vai que eu não posso ter Eu tenho infertilidade A pessoa não sabe Das coisas Então eu fico brava E aí na hora eu fiquei tão brava Que eu falei assim Não, mas eu tô A gente nunca vai ter filhos A gente não quer ter filhos Tipo brincando Mas assim Pra cortar deles Mas tava tão alto Que eles nem ouviram O que eu falaram Eu fico com uma raiva Que deles nem ouviram O que eu falaram Mas assim Eles não pegam muito no pé Minha mãe também não Minha mãe ela me entende muito Nesse aspecto E ela sabe que eu quero ser mãe Gente É um desejo meu Então assim Não é que eu não quero Eu só não quero agora Então assim Não pegam muito não Tá É verdade que os homens americanos São mais secos Indiferente Eu sempre ouvi isso Beijos Nicole Beijos Deixa eu ver aqui o nome Dessa pessoa Pra mandar beijo né Beijo Fran Então É verdade que os homens americanos São mais secos Eu acho que Depende do tipo de seco Que você fala Por exemplo Meu marido Todo dia que chega do trabalho Ele me dá oi Dando beijo E abraço Ele chega tipo Oi querida Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um beijo O brasileiro também faz isso Não sei Por exemplo Toda vez ele abre a minha porta Do carro Ele pega na minha mão A gente anda de mãos dadas Não sei gente Eu acho que é personalidade Eu acho que as vezes Eu sou menos melancólica Menos não romântica Do que meu marido Eu acho que meu marido As vezes é mais fofinho E mais assim Tipo pegajoso Sabe Não sei Vem me abraça Mas assim Brasileiro Eu acho que é um pouco Não tem uma palavra gente Do que safado É uma palavra Que não tem tradução em inglês E eu tenho que traduzir isso As vezes pro meu marido Ele não tem Eu acho tipo assim Eles não tão sempre assim Já beijando Passando a mão na tua bunda Por exemplo Entendeu É só quando você tá Não amassa mesmo Pegando o seu marido Eu acho que rola ali Essas pegações Porque no Brasil Até você tá ficando Com alguém um pouco Já tá passando a mão em você Mas tipo assim Se eu tô escovando o dente Então assim Ele também passa Dá uma batida no meu bumbum É coisa acho que normal Que os brasileiros também fazem Então eu não acho Que eles são mais secos Mas é o que eu falo gente Sempre Tudo tem alguma exceção Então Provavelmente Alguns americanos Devem ser Que nem se tocam A maioria dos americanos Que eu saia Pelo contrário Teve um safado Que uma vez a gente saiu junto Aí a gente ficou E aí ele veio Passar a mão na minha bunda Mano Eu sou uma pessoa Que odeia essas coisas Na hora Eu empurrei ele Falei Você não rela na minha bunda Sai E aí ele Ai desculpa Não sei o que Desculpa Eu não vou fazer mais Eu falei Yes E eu nunca mais vou te ver Querido Tchau Vazei Então tipo assim Também tem Ele era americanão Tá gente Olho cabelo loiro Olho verde Olho azul Então assim Eu acho que Eu acho que é muito Depende do tipo Da pessoa Mas eu acho que Comparado ao brasileiro Eu acho que O brasileiro É mais apaixonado Tem mais afeição Sim do que o americano Mas assim Não sei Em momentos Porque até a família Do Tyler O pai e a mãe Ele tá sempre fazendo Massagem nela Fazendo massagem no pé dela Fazendo massagem aqui Vendo a beijinha aqui Então assim Eles são carinhosos De uma forma mais fofa E eu acho que Os brasileiros São mais Tem mais afeição De uma forma Mais assanhada Não é safada É diferente Eu acho que é um pouco Só mais assanhada Tipo já Tudo quer passar a mão É pegação ali Mas Eu acho que também Depende Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até que vocês foram Bonzinhos comigo Nem fizeram perguntas Tão polêmicas Porque essas foram As perguntas melhores A não ser as repetidas Que vocês me fizeram Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um joinha Marca Comenta com os amigos Compartilha esse vídeo E Vamos fazer uma parte 2 Com mais Pergunta polêmica Gente Me perguntem mais coisas polêmicas Eu adoro responder Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau